Há dois conceitos claros neste capítulo e que são essenciais para a fidelidade conjugal. O primeiro é, elogiar e exaltar as qualidades do cônjuge é um ótimo mecanismo para fortalecer um relacionamento de longo prazo. Note que neste capítulo, esposo e esposa expressam elogios claros e apaixonados. Elogios sinceros dão ao cônjuge um sentimento de valor. O segundo conceito claro neste capítulo é, o casamento requer exclusividade. O verso 3 diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isto quer dizer o seguinte, no casamento o esposo é a exclusividade da esposa. A esposa é exclusividade do marido. Por isso, nada de interferência, nada de uma terceira pessoa neste relacionamento. O relacionamento conjugal deve ser apenas entre um homem e uma mulher. A exclusividade no casamento equivale a dizer um ao outro, Você me satisfaz plenamente. Não preciso de mais ninguém. Amigo e amiga, que Deus abençoe você neste dia.